Mas eu falo pra cima assim, eu não sou muito bonito, mas engraçado eu sou. Ô, ô, você tá contando essa história aí, eu lembrei do Pedro Malazarte. Você não conhece nenhuma história do Pedro? Oi, alguma coisa eu conheço do Pedro. Mas não é o seu forte. É, sim, eu conheço as histórias dele. Numa época que ele aprontava, ele fazia as andanças dele e ele normalmente chegava em tudo quanto era lugar e a turma tinha cima dele, porque ele era conhecido por ladrão, trambiqueiro, né? Aí chegou uns caboclo montados, uns cavalos muito bonitos lá, umas mulas, sabe? E falou, o senhor que é o Pedro Malazarte? Eu falei, é eu mesmo. A turma disse que é eu que sou o Pedro Malazarte, mas diz que o senhor faz coisa, diz que o senhor rouba a pessoa sem a pessoa ver. Eu falei, não, isso é mentira. Eu falei? Aí eu perguntando pro Pedro Malazarte, o Pedro Malazarte sempre fala, não, eu não costumo roubar ninguém, não. Quando as pessoas dão alguma coisa pra mim, tudo bem. Mas então rouba a nós. Eu falei, não, mas eu não posso roubar hoje, eu não tô preparado hoje. Ele falou, mas o senhor tem que estar, você tem que estar preparado? Eu falei, tem que estar preparado, porque a gente tem uns apetrechos, umas coisinhas, umas mandingas, sabe? E eu tenho umas mandingas em casa guardadas lá, que eu faço desorda. Se eu trazer aqui, coisa. Mas então vai buscar as mandingas. Eu falei, não, mas hoje não tem jeito, porque eu moro meio longinho. E é meio, e é meio, como diz aquele, vai demorar um pouco. Capaz não dá tempo, porque o tempo tá querendo chover. Não, mas vai buscar. Não, mas eu não tenho jeito, eu não consigo ir lá. Eu tô a pé aí. Pega o cavalo e vai lá buscar. Pronto. Levou o cavalo até hoje, não trouxe mais. Que ótimo. Daí uma vez, acharam que ele era muito sem vergonha, muito malandro. Aí ele chegou num vilarejo lá, e um fazendeiro lá, um coronel lá. Falei, esse caboclo aí tá rodeando demais aqui, e ele, eu vou curar esse. Passou, pegou os empregados lá e falou, vai lá pra aquele vagabundo lá, que só fica comendo, dormindo, pedindo comida aí, fazendo trambique por aí. Bota ele dentro do saco, põe dentro do jacar, põe no arreio do cavalo, e leva lá e joga naquele rio lá. E amarra bem o saco e joga. E mandou o cavaleiro dele levar. E botou o Pedro Marisar dentro do saco lá, amarrou a boca, botou dentro do jacar, e saiu de galopo aí atrás. Aí chegou numa vendinha lá, acabou que falou assim, eu parar pra beber um, porque a turma da roça gosta de parar pra beber um, uma pinga numa venda, né? E eles, falou, vou aproveitar aqui, já saí da fazenda mesmo lá, vou parar numa venda, vou beber um. E o Pedro Marisar lá dentro do saco, dentro do jacar. Aí o Pedro Marisar viu que o rapaz tinha cor, ele tava cheio de gente, e ele começou a chorar lá dentro, e falava assim, meu Deus do céu, eu tenho minha mulher, meus sete filhos, eu não posso casar com a filha do fazendeiro lá. Eles querem que eu case, mas eu não posso casar de jeito nenhum. Aí chegou um caboclo lá e falou, o que tá acontecendo aí, o senhor tá chorando? Falei, não, eu tenho uma mulher, eu tenho sete filhos, e eles querem que eu case com a filha do fazendeiro lá, que tem que arrumar um marido, pra ele ir de qualquer jeito. Aí o caboclo falou, não, o senhor não quer casar, mas eu quero. Ele falou, então eu tiro do saco aqui, entre os cerdos. Aí passaram os tempos, porque esse Mazarop, ele tinha plantado, ele tinha plantado muita coisa, ele disse que uma vez, ele chegou numa fazenda, e ele contrataram ele, pra levar uma boiada, pra tal lugar, só que tinha que passar no meio, de um riacho lá, e o riacho tinha secado a água, mas tinha lama, mas muita lama demais, e tinha um atoleiro, e a turma falou, cuidado, rapaz, você toma cuidado, que nesse lugar lá, a turma perde, toda vez que vai lá, perde boi, vaca, perde tudo lá. Eu falei, deixa comigo, eu dou um jeito, eu vou atravessar o atoleiro lá, isso aqui, pegou, levantou de manhã, ela arranhou o cavalo, pegou a boiada, e saiu pra estrada, chegou lá no atoleiro lá, ele cortou o caminho, pro outro lado lá, foi lá, vendeu a boiada, e cortou os rabos do boi, e entalou tudo, no meio da lama lá, até hoje o fazendeiro, não viu o dinheiro do gato. Então, o que eu falei, eles, hoje não, hoje tá cheio de Pedro Balazardo, no mundo hoje, hoje Pedro Balazardo é conhecido por os políticos. o que 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 o